Quem fala do show de bola é o Adolfo Campos, porque eu quero te fazer uma pergunta sobre o Goiás depois. Boa tarde. Me faça. Tá tudo bem, Jajá? Tudo bem. Oi, a Luciana tá linda, toda descabelada. Sempre. Cadê ela? Tá aqui? Cadê ela? Eu vou olhar pra cá. Tudo bem? Cadê essa menina linda? Tá tudo bem? Tudo bom? Gente, abração, boa semana pra todo mundo. Vamos começar falando de quem? Do Goiás. Vamos jogar as imagens. Olha só, o Goiás jogou contra o Fortaleza e olha só, o primeiro gol foi esse aí. Pergunta minha, foi falha da zaga? Do goleiro. Mas a zaga deixou esse cara livre? Deixou livre, foi um erro. E depois o goleiro. E esse goleiro não é bom, ele é ótimo. O goleiro é ótimo. Sim. Sabia? Mas a bola passou. Olha o segundo gol. Ah, o chute cruzado e tal. De novo outra falha da zaga. Na minha opinião foram duas falhas, viu? É. Esse aí foi o gol do Osvaldo. E poucas pessoas, você foi muito bem, poucas pessoas falaram da falha do goleiro e ele falhou. E ele tem garantido bons resultados pro Goiás. Esse goleiro aí, aliás, em Goiânia, sem mudar de assunto, tem três ótimos goleiros, vamos pular essa parte. O Goiás, Jajá, ontem eu fiz o bola e viola do meio-dia às duas, ok? Fui pra casa, parecendo pobre, descansando. Tô lá vendo o jogo. Goiás, quem avisa, amigo, é, o que você tem de jogador ruim, como o Goiás contrata mal, Jajá, vai comigo. E isso pode significar o quê para os próximos jogos? Sim, são todos muito difíceis. O Palmeiras, rico, tá caindo seu time. E eu tô gostando, porque eu detesto falar que dinheiro ganha futebol. E é o próximo adversário do Goiás. E ele vem mordido, lascado, pra bater no Goiás, assim, bater igual... Você tá falando sábado, nove da noite, Palmeiras iguais aqui. É aqui. Nós vamos bater no Palmeiras, viu? Será? Vocês estão atrevidos demais? Vocês estão parecendo aquele ananziquem que deu um... que ele bateu no Maguila. Agora, como é que ficou a posição do Goiás? O Goiás continua intermediário na tabela, olha lá. Décimo terceiro, né? Posição intermediária, é essa mesma. Ô, Jajá, Lu, no começo de dezembro, caso a gente esteja aqui ainda, eu espero que a gente esteja por aqui. Trabalhando juntos e mais do que isso, vivos. Se o Goiás terminar nessa posição aí, com alguma caca de foguete solta a cada minuto. Sabia? Você acha que vai ficar bom demais se for assim? Fala sério, vai ou não vai? Vai melhorar aí muito, rapaz. Você não entendeu, mas se terminar assim, não está bom, ou não? Tinta entre os cinco, seis, está bom? Ah, ele é engraçadinho. Vamos lá falar do Vila Nova, vamos falar do Atlético, né? Vale pela abertura do segundo turno da Série B do Brasileiro. O Atlético venceu o São Bento com o gol de Pedro Raul, que há muito tempo não marcava, né? Olha a imagem da TV Dragão, é diferente, eu gosto dessas imagens. Eu também. Não é? Boa demais. Ele vai dar o corte, bater de esquerda. Exatamente. Gente, lentinha a imagem, bacana. E o próximo jogo será no domingo às 11 da manhã contra o Coritiba Fora de Casa. Você sabia como é que pronuncia isso aí? O Coritiba é o time. Sim, diferente da cidade, né? Que é Coritiba com U, e o jogo lá é Parada Federal. Tem a classificação aí da Série B, tem? Tem, claro que tem. Bragantino, 41, Coritiba, que é o adversário do Atlético, 30... Rapaz, que jogo, olha só. Coritiba é o segundo com 34, Atlético é o terceiro com 34. Pois é, e até o fim de semana, se eu estiver animado como eu estou, eu vou apostar no Atlético, só para contrariar. Porque o natural agora, sério, é jogo equilibrado, não é? Amanhã a gente vai falar do Vila, que ainda não saiu da zona de rebaixamento, olha lá. Esse aí, coitadinha, vai matar muito nego do coração. E nega também. Infaitado, né? Inclusive a nega brechó. Vamos agora, vamos para o Abraço Futebol Clube. A Marinalva mora no Parque Ateneo, assiste a gente todos os dias. Muito obrigada, pede um beijo aqui. Obrigada, Marinalva, um beijo para você. Flávia, moradora de Trindade, que faz aniversário Trindade, 99 anos. O Diego pedindo abraços para a mãe, que é a Flávia. Tudo de bom, muitíssimo obrigada pela audiência. O Valdeci, de Goianésia, diz que assiste a gente todos os dias. Ele é dos amigos do Basquete Sobre Rodas e pede abraços, Adolfo. Que bom. Abração, sucesso para vocês aí. Valdeci, de Goianésia. Basquete Sobre Rodas. E aí? Um abraço para o aniversariante do mês, né? O meu querido Gilberto Castro, parabéns para ele. Nosso aniversário também da Valdinete, amiga do Cheiroso, ela trabalha no Centro Empresarial Seba. Quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço para você. Quem? Pessoal lá do Espetinho do Gerivá. Espetinho do Gerivá, rapaziada boa. O André, Dinamar, o Glaucio, Sária, também Ana Carolina, Hendricks e Cleiton. E um garotinho, né? O Felipe Ramos, que é filho da Tatiel e do Aleph, lá da Santa Helena. Quero mandar um abraço também. Olha, Legilei Vieira de Siqueira, que está fazendo aniversário. Parabéns. Parabéns para a Luciana e Tiago, né? A Luciana e o Tiago. A Luciana é a nossa colega que casou, sabia? Opa. Luciana Maciela. Parabéns aos noivos. Felicidade. Aquela Luciana casou? Casou. Jesus, irmã. Só falta você agora, Adolfo. Um abraço. Um abraço para a doutora Nilda Limas e para o esposo dela, o doutor Dalvino Gonçalves de Almeida, gente boa. Advogado, ex-perito. E para o pessoal lá do Dove Vuol, que é um espaço de festa onde foi o casamento da Luciana, né? O Jairo e a Sônia, realmente, ali no Jardim Maria Inês, dão um show, viu? Parabéns pelo espaço. Espaço de festa, casamento da Luciana. Luciana, você só de casar já foi uma zebra, mas a gente já fez festa, menina. Já, já, olha aqui. Que festa. Olha aqui. Família do Chico Azeredo. Lá tem médico na família deles? Ah, 50, né? Agora, escuta seis ou sete aqui, Lu. Chico Azeredo, médico. A mulher dele, a Luciane, médica. Beijo. As filhas, Marcela e Thaís, médicas. Beijo para elas. E os irmãos do Chico, Olímpia, Fernanda e Zé Maria. Médicos também. Um dia eu comentei, na casa do Chico, você pode dar sapituca, a Luciana pode desmaiar. Já te falei que é providencial você ter só amigos médicos, né? Tchau, Adolfo. Mas você que anda assim muito custoso, se você exagerar em alguma coisa, puf, o Chico levanta vocês todos. Valeu, Adolfo. Tchau, tchau. Boa saúde para você. Grande abraço para você.